Ele está vendo o anjo sentado na escada? Hã? Ele está vendo o anjo parado na escada? Ele está vendo o anjo que está dormindo na escada? Ele está vendo o anjo conversando na escada? Ele está vendo o anjo que está sul? E ele está vendo o anjo que está der? Percebe? A visão dele revela que os anjos estão em movi Mas quando ele chega em Betel Aleluia! Ele está sozinho Ele se sente sozinho Aí Deus dá o sonho Para quê? Para descortinar o mundo espiritual Para mostrar para ele que por mais que ele não veja Havia um movimento no meio dos céus Eu vim profetizar para quem tem boca a prada glória E dizer que os céus estão em movimentos aqui nessa festa Levanta a mão quem tem fé Levanta as duas quem tem juízo Os céus estão se movimentando pela tua família Os céus estão se movimentando pela tua casa Os céus estão se movimentando pelo teu ministério Ainda que você não veja nada Tem anjo descendo, anjo subindo Para fazer milagre de Deus Para fazer milagre de Deus Ainda que você não veja nada Ainda que você não vê a tua família E a tua família